O cantinho da tilápia diz que pizza e lanches é o melhor ponto pra você levar um turista, pra você levar sua família no cantinho da tilápia, na Capitão Humberto, na... Não é Capitão Humberto? Lá não é Serra Negra? É, esquina Cabarão de Serra Negra. Essa aqui é a linda proprietária. E esse aqui é o lindo proprietário. Tá escuro aqui. Dá licença, Cardão. Vamos falar aqui. Ó, cantinho da tilápia. Aê! 991833158. Estão falando que eu não falo deles? A tilápia. A pizza 23,90 não tem tilápia. Quanto que é a tilápia? Tilápia 95. 95? Marato. E ainda vem queijo em cima? Queijo em cima da tilápia. Melhor tilápia de pescava. O único lugar que tem pizza de tilápia custa 95? Porção de tilápia. Ah, porção. Tá. Pizza de tilápia é outra coisa. E a pizza? A pizza tem preço aí, né? 47. 47, tá bom. Marato. 95, dá pra ir o pessoal, uma turminha, antes ou depois da balada. Ficamos abertos até meia-noite? De final de semana até uma, duas horas. Olha aí, pessoal. Quer reservar a mesa pra sua família? Aqui é o telefone da pizzaria. Telefone da tilápia. É o mesmo. É o mesmo. Diz que o mesmo. Reginaldo Romanini. Brincadeira. 997-980-443. Colocando você na melhor lugar para você se divertir com a sua família. Leve as crianças. Um lugar seguro. Tem Facebook e Instagram. Obrigado. Obrigado. Obrigado.